Eu nasci em 25 de fevereiro de 1943, em Caxias do Sul. Sou filho de Pedro Gomes Falcão e de Maria Paim de Andrade Falcão. Formei-me no primário, naquela época, chamava-se primário e ginásio, no Colégio Nossa Senhora do Carmo, em Caxias do Sul, que ainda existe até hoje esse estabelecimento. E depois fiz o curso clássico no Colégio Estadual Cristóvão de Mendoza, também de Caxias do Sul. Há uma distinção, porque naquela época, os alunos que tinham intenção de se voltar para a área das chamadas ciências exatas, como engenharia, medicina, eles frequentavam o curso científico. Os que se dedicariam mais às ciências humanas, como direito, história, filosofia, faziam o curso clássico. Eram poucos os cursos clássicos no Rio Grande do Sul, na época. Caxias do Sul tinha um curso, o número de alunos era muito pequeno, tanto que a nossa formatura, a nossa turma era de cinco alunos. Caxias do Sul, terceiro ano clássico. E vivi momentos muito convulsionados da história do Brasil, da história política do Brasil. Tanto que eu peguei, estava no terceiro ano clássico, quando houve a renúncia do senhor Jânio Quadros, o episódio da legalidade. Nós éramos, eu tinha que idade? Eu tinha 18 anos. Ainda não votaram para nada, porque naquela época se votava com 18 anos, mas só que em 61 não tivemos eleições, só teve eleição em 62. Aí se viveu todo aquele período da legalidade, a preocupação com uma guerra civil. Mas se vivia muito intensamente o debate político. Em 62, eu faço, em janeiro, porque naquela época se fazia o vestibular no início do ano. Em 62, eu fiz o vestibular para a Faculdade de Direito de Caxias, que era o terceiro ano de funcionamento. Na época, os cursos superiores não eram pelo regime semestral, e sim pelo regime anual, serial. Eram cinco anos de direito. Se fazia o curso, se fazia os exames, se era aprovado, levava-se, ia-se à subsessão da ordem dos advogados do Rio Grande do Sul, e requeria a inscrição, aí já a inscrição definitiva. A minha primeira inscrição como advogado foi a de número 4.541, em outubro de 1967. Em janeiro de 1964, eu fui convidado e assumi o cargo de chefe de gabinete do prefeito de Caxias do Sul, prefeito era o senhor Hermes Romweber. Permanecemos até 31 de janeiro de 1969. Trabalhamos os dois em conjuntos. Passamos por todo o movimento de 64, com as consequências que tudo isso criou, as reformas políticas monetárias que surgiram em decorrência do movimento de 64. Em 69, concluída a gestão do senhor Hermes Romweber, eu me transferi para a cidade de Toledo, no estado do Paraná, onde eu tentei advogar. Advoguei lá durante uns dois anos, mas confesso que não era a advocacia o meu chão. E retornei ao Rio Grande do Sul, onde eu fiz um concurso para juiz de direito do estado, que naquela época chamava-se juiz adjunto. Era o primeiro ano. O juiz adjunto se caracterizava pelo seguinte. Fazia o concurso, mas só se tornava vitalício após dois anos de atividade como magistrado. Eu não fui aprovado nesse concurso, mas no final do ano, eu faço concurso para o Ministério Público Federal, Procuradoria da República. E acontece um desses episódios bastante incomuns. O concurso de Procurador da República é dividido em três grupos de prova. O primeiro grupo de prova é direito constitucional, direito administrativo, direito tributário. O segundo grupo é direito processual civil, direito de trabalho e direito civil. E o terceiro grupo é direito penal e processo penal. Eu faço o primeiro grupo, que foi no dia 28 de novembro de 1971. Faço o segundo grupo, que foi no dia 30 de novembro de 1971. E botei na cabeça, por um ato falho, de que o terceiro grupo seria no dia 3 de dezembro de 1971. Só que não era no dia 3, era no dia 2. Eu me apresentei na Pontifícia Universidade Católica, munido de livros, de códigos e coisas para fazer. Perguntei para o pessoal do bar que atendia, que já estava no... Mas não tinha um concurso? Foi ontem. Resultado. Mas não desisti. Eu trabalhava na época no Ministério das Comunicações, já era casado. E em 1973 eu fiz o concurso, voltei a fazer o concurso de procurador da República. Aí eu não me esqueço que a minha mulher colocou atrás da porta do nosso quarto, uma cartolina com as datas bem grandes os dias, as horas e o local, para eu não cometer outro erro de novo. Aí foi aprovado. Foi aprovado. Comigo foi aprovada a ministra Ellen Grace Northflit, foi aprovado o juiz federal do Rio de Janeiro, hoje no Rio de Janeiro, Bento Gabriel da Costa Fontoura, o subprocurador-geral da República, doutor Francisco José Teixeira de Oliveira, e o subprocurador-geral da República, o Marco Aurélio Vasconcelos. A procuradoria da República funcionava, e creio que ainda funciona, porque no edifício protetor, ali na esquina da Júlia de Castilhos, com a doutora Flores, edifício protetor. Tinha, eram procuradores da República na época, o procurador-chefe, que era o já falecido, saudoso, doutor Oswaldo Flávio de Carvalho da Graça, a doutora Luísa Cassales, o ministro Adipa Jandler, e um outro procurador também já falecido, o doutor Paulo Franco. Aí, eu permaneci como procurador da República até 1983. Nesse meio tempo, eu fui procurador regional eleitoral, na primeira eleição, que é direta para governador de Estado e para o Senado, que acontece no Brasil depois de 1964, eleição de 1982, uma eleição complicadíssima, porque se votava de governador a vereador. e quem escolhia o candidato do Partido X tinha que votar em todos os nomes do mesmo Partido X. Mesmo que ele tivesse simpatia por um nome do Partido Y ou Partido Z, não, tinha que ser. Eu quero votar no governador do Partido X, tenho que votar governador, senador, deputado, tudo no Partido X. Bom, 1982. Aí, eu faço o concurso para juiz federal, sou aprovado, assumo a magistratura federal no dia 5 de setembro de 1984. E permaneci como juiz federal da nonavara de 5 de setembro de 1984 até 30 de março de 1989, quando é instalado o tribunal. Naquela época, nós vivíamos um período, também sempre um período difícil, porque estávamos numa fase de transição política, saíamos de um regime militar e entraríamos naquilo que se chamaria Nova República, com o episódio da morte do presidente Tancredo Neves, a ascensão do presidente José Sarney. e, principalmente, com uma hiperinflação. Então, nós tínhamos questões envolvendo o direito monetário extremamente complicadas. Nós tínhamos os processos contra o Banco Nacional da Habitação, que era um volume imenso de processos. tinha uma parede na nonavara federal, que se situava, na época, no sétimo andar, lá do edifício protetor, cheia de mandados de segurança, que nós tínhamos que... O Tribunal Federal dos Recursos ainda não se pronunciara sobre... não se tinha orientação nenhuma. Éramos nós, juízes de primeiro grau, que íamos começando a enfrentar aquilo. Tivemos o chamado empréstimo compulsório, que deveria ser cobrado sobre a aquisição de combustível ou aquisição de veículos, de veículos automotores. Depois, um depósito prévio para quem quisesse viajar ao exterior. Eu me lembro até de um episódio que me sensibilizou muito. Um cidadão que jogava, num domingo, jogava vôlei, amadoriscamente jogava vôlei em Novo Hamburgo, ele é atingido num olho por uma bola, bolada do jogo de vôlei. E começou a vista a ficar turbada, a ficar um problema de visão. Ele procurou um médico em Novo Hamburgo, o médico recomendou que ele procurasse um especialista em Porto Alegre. Veio para Porto Alegre e esse especialista disse não, o teu problema não é bolada. Não foi essa batida. É que tu estás com um tumor por trás do olho. Mas não se sabia o que era esse tumor. E ele precisou ir aos Estados Unidos fazer uma consulta num centro óptico, num centro clínico mais desenvolvido. Só que, além dos custos que teria com o tratamento, ele ainda teria que pagar o valor desse depósito. e ele entrou com o mandato de segurança, eu concedi a liminar e ele viajou. Eu nunca me esqueço de que lá, quando chegou nos Estados Unidos, ele nos mandou um cartão postal nos comunicando de que, felizmente, não fora nada de maior gravidade e agradecia muito o gesto da Nona Vara Federal pelo serviço que tinha, pelo favor, não em favor, era o direito dele de ter podido fazer esse tratamento com um custo muito menor. Em 1988, com a promulgação da Constituição, criam-se os Tribunais Regionais Federais e, em 1989, instalam-se os cinco tribunais e eu sou indicado para compor o Tribunal da Quarta Região. Assumimos aqui, em 30 de março de 1989, nós temos que agradecer muito ao governador de Estado da época, o governador Pedro Jorge Simão, que realmente assumiu o compromisso de nos conceder uma sede para a instalação do tribunal. foi decisivo, porque eu me lembro que no dia de manhã, isso em dezembro de 1988, nós fomos ao gabinete do governador, nós fomos recebidos, acho que eram umas oito e pouco da manhã, fomos recebidos, fomos falar ao governador, pedir ao governador o apoio e ele prontamente concordou e praticamente começou, a partir daí, a se tomar medidas concretas para a instalação do tribunal aqui no Rio Grande do Sul. Foi decisivo, nós temos que fazer justiça ao então governador Pedro Simão, hoje senador da República. Aqui começamos o trabalho. Tivemos um período de folga, porque tínhamos que aguardar a chegada de Brasília de duas jamantas, que segundo as notícias que corriam, entrariam cerca de 20 mil processos que estavam no Tribunal Federal de Recursos dos três estados, na Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E começamos. Enquanto se fazia a montagem física do tribunal, o tribunal começou com o plenário, o gabinete da presidência, o gabinete da direção-geral e os gabinetes dos juízes ainda estavam em processo de montagem, as salas de sessões e tal. E eu tive a honra de ter relatado o primeiro processo desse tribunal. E daí assumi a presidência da primeira turma do tribunal, onde fiquei, de 1990, porque o desembagador Ervandil Fagundes, por razões de saúde, teve que se aposentar. Então, o segundo integrante da corte mais antigo era o desembagador Cal Garcia, que foi eleito vice-presidente e corregedor, que naquela época acumulava as duas funções. E eu, que era o mais antigo componente da primeira turma, depois do desembagador Cal Garcia, assumi a presidência da primeira turma e permaneci até 1995 na presidência da primeira turma, quando fui eleito presidente do tribunal. E aí permaneci nessa presidência durante os dois anos e, em 1998, achei que estava na hora de pedir as contas e ir embora para casa, deixar que novos ventos varressem o tribunal. Eu confesso que eu tive sorte de encontrar meio caminho andado, o tribunal já se equipando do ponto de vista de informática. Já tinha começado isso na gestão do ministro Gilson Dippe, na gestão do desembagador Cal Garcia. Nós tínhamos problemas de localização de sedes no interior, que tinham que se aperfeiçoar, melhorar o tamanho, a quantidade de servidores, porque o serviço estava chegando. Cada vez mais o volume de serviço era maior. Começamos também a projetar o trabalho da sessão judiciária de Curitiba. Curitiba receberam, na gestão do presidente Gilson Dippe, receberam terreno, mas tínhamos que construir a sede. E aí houve um empenho de toda a bancada federal do Estado do Paraná para a construção dessa sede. E aqui é preciso se ressaltar o nome de uma pessoa. Desembagador federal Dirceu de Almeida Soares, que realizou um trabalho administrativo dos mais admiráveis no Estado do Paraná. Eu, graças a Deus, tive como diretores do foro pessoas muito dedicadas, muito empenhadas no trabalho administrativo da direção do foro. Santa Catarina tive, em primeiro lugar, o então juiz, hoje desembagador, Celso Kiper. Mais tarde, o desembagador Otávio Pamplona, excelente administrador. E aqui no Rio Grande do Sul, a desembagadora Vânia de Almeida. Na minha gestão, nós tivemos uma questão difícil, que foi a conclusão do prédio da primeira instância. porque eu fui eleito presidente em 1995 e, no início do ano de 1995, as verbas orçamentárias, eu não sei porquê, foram cortadas. E o presidente Gilson Dippe, que me antecedeu na presidência, não pôde concluir o prédio do primeiro grau. isso só vai ser possível depois da implantação do Plano Real. Ocorreu o seguinte, o Plano Real é implantado em 1º de junho de 1994 e uma das medidas e uma das medidas adotadas é de que não se poderia abrir crédito extraordinário durante um ano. Em 1990, em junho de 1995, é que se completou um ano. A partir daí, se poderia pensar em crédito extraordinário. Já havia um processo de abertura de crédito extraordinário, ainda da gestão do ministro Gilson Dippe, e que tinha sido encaminhado pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, que era o ministro William Patterson. Mas só em 1995 é que se conseguiu fazer andar esse processo. E aí, graças principalmente ao apoio e ao empenho da ex-governadora Ieda Cruzios, que na época era deputada federal e era da Comissão de Finanças da Câmara, nós conseguimos liberar esse crédito extraordinário e assim dar continuidade à conclusão da obra da Justiça Federal de primeiro grau e à conclusão da obra da Justiça Federal de Passo Fundo, que também fora afetada com esse corte orçamentário. E esse foi, efetivamente, a atividade que mais me preocupou na época. Porque quando a moeda estabilizou, grande parte dos problemas resolveram-se por si mesmo. O dinheiro valia, tinha-se recursos para empreender obras, o funcionalismo era relativamente bem remunerado, a inflação é alguma coisa muito perigosa. aliás, esses tempos eu li duas frases que me deixaram marcado. A maior desgraça que o século XX viveu foi, inegavelmente, a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial provocada pela ideologia nazista, nacional-socialismo, teve na hiperinflação da República de Weimar um grande suporte, um grande apoio. Talvez, se a hiperinflação na República de Weimar não tivesse atingido os níveis que atingiu, as coisas teriam sido muito diferentes. E a outra é a lição de Mestre Keynes que, citando Lenin, diz que a melhor forma de destruir uma democracia é destruir a sua moeda. Então, esse período inflacionário que vivemos, isso aí foi dificílimo, não só como cidadão, mas como magistrado. o judiciário tem sob seus ombros uma imensa responsabilidade que tem que enfrentar com decisão, com coragem, com prudência, porque eu estou ficando preocupado com a situação social brasileira. Eu, antes de vir para cá, assisti à televisão e uma greve de metroviários no estado de São Paulo afrontando a justiça do trabalho de modo aberto. olha, quem viveu outros tempos sabem que as coisas começaram assim. E isto é perigoso. Isto é perigoso. Quando se afrontam as instituições, nós corremos um risco muito sério. O judiciário realmente eu tenho sempre que citar uma notável lição do ministro Nery da Silveira quando ele inaugurou em 1981 o primeiro computador da Justiça Federal, que era um computador que era uma máquina imensa que servia basicamente para fazer a distribuição dos processos. Não fazia outras coisas. E ele disse a Justiça Federal é o local onde se luta, onde se discute a liberdade. isso, essa lição me marcou, realmente é na Justiça Federal, quem acompanha a história da Justiça Federal, desde, porque a Justiça Federal, ela antecede a primeira Constituição Republicana, é um decreto do governo provisório de Deodoro da Fonseca que cria a Justiça Federal. é 1890, é 1891 que tem a primeira Constituição Republicana. E desde aquela época até 1937, o Poder Judiciário Federal sempre foi um Poder Judiciário muito respeitado, muito acatado, e é uma pena que talvez tenha se perdido a história dessas questões, questões limítrofes entre Estados, porque o Estado Federal brasileiro naquela, na Primeira República era um Estado Federal onde os Estados dispunham de muito maior autonomia do que dispõem hoje e principalmente depois de 1930, que praticamente essa autonomia desapareceu. A Justiça Federal de primeiro grau de 1890 até 1937 foi uma justiça muito atuante, muito importante e soube honrar, soube dignificar a função do magistrado. Em 1937, segundo foi narrado pelo ministro Carlos Mário Veloso, houve uma briga entre um juiz federal de Minas Gerais e o então todo poderoso ministro da Justiça, doutor Francisco Campos, que era comumente chamado de Chico Ciência e quando é promulgada a Constituição 1937, também conhecida por Polaca, é abolida a justiça federal. A justiça federal só é, de primeiro grau, só é recriada em 1967. Veja bem, é um destino engraçado, não é? Foi criada em 1890 por um ato de um governo de exceção. Foi abolida em 1937 por um ato de um governo de exceção. foi recriada em 1967 num governo de exceção, que era o governo do presidente Castelo Branco. Isso se deve muito ao nome de um gaúcho e eu fiz questão quando o presidente do tribunal de colocar o nome dele como uma homenagem ao, aqui no prédio da justiça de primeiro grau, que era presidente do Tribunal Federal dos Recursos, o ministro Américo Godó Ilho. Era ele o presidente do Tribunal Federal dos Recursos, foi ele que manteve contatos com o presidente Castelo Branco e foi ele que conseguiu que, através do ato institucional número 2, fosse recriada a justiça federal. E a justiça federal sempre soube manter a sua independência frente aos poderosos da época. Tanto que foi necessário que atos de força extinguissem a justiça. Mas acho que nós temos excelentes juízes, que podemos confiar nessa juventude que está aí e que vão levar adiante o trabalho que a gente começou com aquela sementinha pequena lá no fundo. Eu só posso consitar ao povo brasileiro que não desanime do processo democrático, que mantenha o respeito pelas instituições, que mantenha o respeito pela lei, porque se isto não acontecer, as soluções serão sempre mais dolorosas. E muitos países que tiveram soluções outras pagaram um preço muito alto, um preço que se arrependem até hoje. tchau. Tchau, tchau.